De acordo com o IDEMA, as praias atingidas foram Tabatinga, Búzios, Praia do Amor, Praia do Giz, Camorupim, Piranji do Norte, Praia de Caraúbas e Praia do Meio. Segundo a Marinha, o óleo que voltou a aparecer nas praias não se trata de novas manchas, mas sim vestígios do óleo presente nestes locais, e que esses vestígios também apareceram em praias de outros estados. Até o momento, 249 locais apresentaram manchas de óleo. Desses locais aqui no estado, 139 apresentaram novas aparições da substância. Ao todo, mais de mil toneladas de óleo foram retiradas das praias. Elias Bernardo, para o TVU Notícias.